Vamos para mais atualizações sobre o caso. Temos uma notícia recentemente divulgada que pode ter um impacto significativo em todo o Brasil. Estamos aguardando ansiosamente a confirmação desta revelação surpreendente, que poderá potencialmente encerrar definitivamente este caso. No entanto, vou compartilhar o que sabemos até o momento. Recordam-se dos boatos que sugeriram que Tiago estava protegendo alguém e a ligação com os livros de temática criminosa? A emissora TV Arapuã acabou de noticiar que, nesse exato momento, está ocorrendo uma movimentação intensa na casa da professora, localizada em Bananeiras, no distrito de Roma, com a presença da polícia civil e do advogado da família, o doutor Marcos Alânio. De acordo com o repórter Lima da TV Arapuã, há rumores de que uma pessoa menor de idade teria admitido a autoria do crime. Portanto, informa a todos que, segundo as informações que chegaram ao repórter Diego Lima por meio do WhatsApp, uma pessoa menor de idade teria confessado o crime. É importante ressaltar que estou repassando essa informação conforme relatada pela TV Arapuã. Vamos aguardar a confirmação dos detalhes, pois o repórter Diego Lima está se dirigindo ao distrito de Roma neste momento. Além disso, ontem o apresentador Luiz Bat confirmou que a repórter Grace Kelly também se deslocou até Bananeiras para acompanhar de perto o desenrolar deste caso. Mais atualizações a qualquer momento aqui no Notícias AR, então se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.